E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite e... Sérião, tô ficando meio cansado porque eu já tô perdendo muito vídeo disso daqui e tá ficando cada vez mais difícil achar a partida. Olha isso, começou a partida com 11 Chitauri só, porque... Cai entre nós e eles são chatos de jogar. Aí o pessoal cai no time deles e Quita. E aí como não entra mais, a partida começa. Agora eu acabei de descartar uma partida de Thanos, porque não era questão de... de tá perdendo. É questão da gente não tá conseguindo pegar a segunda joia por causa que a gente tinha 10 pessoas e eles tinham 20, né? E aí... Aí eu acabei descartando tudo. Eu também gravei uma partida inteira agora de Thor. Perdi também. Porque eu não tava gravando, muito burro. Mas beleza, tá gravando? Tá gravando agora. Beleza, até posicionar melhor. E... Agora eu vou começar o vídeo de verdade. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. E hoje a gente vai jogar de Thor. Né? É o... Rompe Tormentas, né? Infelizmente não tem o Mijonir aqui. Mas o Rompe Tormentas é bem foda também. Né? O Stormbreaker. É... Como podem ver, ele é o Marma Melee. Então eu consigo destruir as coisas e receber até material por isso. Mas se eu construísse, né? Eu não... Não costumo construir, eu não sou bom nisso e... É... É... Tô pensando vergonha já. Hum. Mas aí, o botão direito, eu consigo jogar ele. Ó, e ele vai bem longe e volta. Ou eu posso clicar com o botão direito e ele voltar antes. Né? Então se eu clicar no momento certo, é... É... Ele dá bastante dano. É... Eu poderia ter pego o baú pra pegar outra arma, mas... Em vídeo, né? Só com essa aqui que eu vou jogar. Tá... Tá... Tá todo mundo meio disperso. Nossa. Isso é muito esquisito isso daqui. Né? As partidas estão ficando difíceis. Acho que eu vou gravar depois só um outro dia. Que é... Quando... Vai liberar mais missões. E aí, acho que mais... Mais gente vai voltar a jogar e o pessoal... Vai fazer as missões. Então... O rompe tormentas... Ah, que abusado. Ah. Beleza. Então, ele... Talvez seja a piorzinha entre as armas. Caramba. Talvez ele seja a piorzinha entre as armas. Por causa que ele é muito... É... Queimar roupa. Sabe? E é meio difícil acertar com ele. Quando acerta, é bonita, né? Mas é meio difícil acertar com ele. E... Então eu acabo tomando muito tiro de graça, sabe? É, cadê a outra joia? É um minuto e meio agora? Vai aparecer? É... É isso aí. Opa. A movimentação também do Thor não é... Não é tão legal. Mas é da hora, né? O rompe tormentas em si é muito louco, então. Ó, os caras chegando por lá. Ah, já tem gente ali. Ah, não. É construção. Eu vi esses negocinhos levantando aqui. Precisava que era alguém passando por trás. Beleza. Beleza. Opa. Beleza. Cadê o Thanos? Bring me Thanos! Oi, Thanos. Beleza? Ai! É que eu tô sem escudo, né? Eu tô bem frágil. Ai! Nossa! Falando em frágil. Ele não tá nem com a... Com a joia forte, hein? Mano, os... Todos os vídeos que eu perdi do Thor, eu acabei matando o Thanos uma hora ou outra. E foi bem da hora, né? Mas... É... Vamos ver se dessa vez eu consigo matar ele. Já que tem pouca gente, né? O ruim do círculo grande, assim, é que nascem muito longe. A movimentação do Thor é bem limitada. Aí, subi. Hum! Pegou. Agora ele recupera a vida quando... Quando mata. E isso é bem complicado. Morreu. Opa! Nossa, já tem uma joia lá atrás. Eu quero lutar, mas eu quero proteger as joias também, né? Porque... Nossa! Mais dois saíram lá. O cara deve ter morrido de Thanos e quitado. Opa! Cadê? 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 Olha lá. Oi, Thanos! Bom... Ó! Sincronizado. Ai! Vem cá, fujão. Ai! Ai! Cadê? Ai! Matei o Thanos! Tô fazendo jus aos vídeos perdidos. Sempre consegui matar ele e agora... Agora já foi rapidão também. Beleza, a gente chegou agora pra proteger. Ixi! Caiu outra joia ali. E essa é a da vida pra ele, né? Então... Ai! Vamos pegar! Não, 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 não. Pegaram! Não pegaram! O cara que tava pegando, ele acabou virando Thanos e aí foi lá pra cima, mano. Que azar! Ele vai descer aqui? Acertei. Ai! Nem vi. Tem pouca gente, né, Ana? Isso tá me deixando agoniado. Pegaram a... Ai, pegaram a verde. Que eles não podem pegar essa daí, né? Cadê? Mano, tem oito caras só. Eu nem tô vendo onde eles estão. Não, 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 não. Sumiu. Acertei. Aí, matei Cadê os caras? Nossa, realmente eu vou gravar só outro dia Pra ver se chega mais gente Porque eu queria aproveitar pra gravar tudo hoje E ir postando pra vocês com o tempo Mas hoje nem tem gente jogando 15 contra 8 Bum Opa Cadê? Matei Ai, ai, minha vida Aí, matei Eita porra, o Thanos tava atrás de mim Nem tinha visto Ai, eu vou morrer Ai, morri pros soldados Tô focado no Thanos Queria matar ele de novo Cadê? Ele tá vivo ainda? Ele tá vivo ainda Vai que é minha chance Vem, não Não Ele dá hit kill É porque ele tá com a joia Joia verde, né? Nossa, quase matei Que tristeza Nossa, falta uma joia pra eles Ela tá dando sopa aqui Não, não, não Pegaram Oito caras a gente perdeu ainda Mano, que partida escrota Na moral Mano, os caras não morrem Os caras não morrem Nossa senhora Bom, então é isso, né? Tinha 15 contra oito E os caras não protegeram No joia nenhuma Os oito pegaram Tranquilão Não adianta, né? Os caras pegaram Tranquilão E venceram Com 50 respawns ainda Né? Se bem que é isso, né? Tinha oito Tinha menos gente Pra poder matar Então Ai, mano É aquela vontade De refazer o vidro, sabe? Porque Foi uma partida Muito ruim Né? Uma partida Pequena Curta Matei o Thanos Pelo menos, né? Isso é o que salvou a partida Quase matei duas vezes Três vezes Mas É isso aí É Não tem muito o que fazer agora, né? 5 tem que matar 50 sem morrer Impossível Mas é É isso aí Vou postar o vídeo Vai Vou postar Vocês vão ver Isso daqui Né? Então é isso Espero que tenham gostado Esse foi o vídeo Com o Stormbreaker Né? O Rompe Tormentas O machadão do Thor E Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri